É isso aí pessoal que acompanha a gente aqui no nosso canal Detalhe da Notícia no YouTube na manhã desta segunda-feira, nós recebemos aqui uma informação em primeira mão informação de que aqui na Central de Polícia Civil, um homem que estava sendo preso melhor, ele estava preso, estou dizendo aqui na Central de Polícia Civil de Arapiraca ele que inclusive foi preso na sexta-feira, foi preso na região da Bombaça em Traipu ele que estava preso em cumprimento de mandado de prisão a informação que a gente recebeu é que o rapaz então na manhã desta segunda-feira no início da manhã, já a madrugada desta segunda-feira na verdade acabou então morrendo na carceragem aqui na Central de Polícia Civil o que aconteceu? A gente fala aqui rapidamente sobre a prisão na última sexta-feira o policiamento, a Polícia Civil, equipe de policiais lá de Traipu recebeu informação de que um homem que inclusive estava descumprindo medida protetiva estava na região da Bombaça, quando o pessoal foi até o local, policiais civis foram até o local encontraram esse homem próximo de uma criança, ele com a faca na cintura o detalhe é o seguinte, é que este homem que foi preso por Zé Marcos ele tinha sido já preso, porque na situação que se deu tempos atrás ele havia agredido uma criança se utilizando então de uma mangueira, de uma mangueira de borracha e o que é que acontece? Devido a essa questão da violência contra essa criança ele então foi preso, teve aquela situação toda, havia uma medida protetiva obviamente quem disse ao avô dele, ele não podia chegar a 500 metros próximo dessa criança enfim, diante do descumprimento dessa medida protetiva, o pessoal de Traipu até o local encontrou o Zé Marcos próximo da criança, que ele não podia ficar perto mais inclusive não podia estar perto, apesar de ser filha dele mas aí o Zé Marcos foi trazido naquele dia, na manhã da sexta-feira aqui para a central de polícia civil e o que é que acontece? Ele estava aqui, justamente detido desde sexta-feira e no início da madrugada desta segunda-feira um dos presos que estava dividindo cela com ele disse que o rapaz estava passando mal, estava tendo uma convulsão resultado, um agente aqui da delegacia que estava de plantão de Itacoarana acabou indo até a cela e chegou lá, viu que realmente o rapaz estava naquela situação quase que, ele estava bem imóvel já, né? daí o que acontece? O SAMU, Serviço de Detenimento Móvel de Urgência enviou para cá uma unidade, uma USA, né? 01 que é chamada, ela que inclusive vem já com o médico que tem todo o aparato, todos os equipamentos necessários quando o SAMU chegou aqui e o médico também o que é que acontece? Foi feita uma verificação e infelizmente foi constatado que José Marcos já estava sem sinal vital exatamente, no exato momento em que a gente recebe esta informação em primeira mão aqui no nosso canal Detalhes da Notícia e no YouTube neste momento, os policiais aqui eles acabaram de acionar o IC, o Instituto de Criminalística para vir aqui até o local portanto, o rapaz que foi preso na sexta-feira em Traipu em cumprimento de mandato de prisão José Marcos, ele acabou morrendo dentro de cela e esse trabalho que o IC vai fazer a partir de agora será fundamental para oficialmente obviamente a gente ter as confirmações finais em relação à causa de morte mas o pessoal do SAMU esteve aqui e aí foi constatada essa situação, o óbito e é claro que o SAMU orientou os policiais que acionassem o Instituto de Criminalística nessa situação mais informações sobre esse caso a gente tem ainda a qualquer momento eu sou Vítio Torquato e a minha marca é o Depalhe da Notícia aquele abraço, deixe o like a gente se encontra no próximo vídeo Obrigado 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 Obrigado